Vamos falar de apreensão de drogas? Muita droga está no nosso destaque policial. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas ontem à noite no setor Parque São Jorge, em Aparecida. Segundo informações da PM, ele era conhecido como cabeça. Havia escondido a droga em um buraco no chão do quintal da casa. Durante a abordagem, foram apreendidos 66 tabletes de maconha, 110 pinos de cocaína, duas balanças de precisão, televisores, relógios, celulares, cadernos com anotações da comercialização dessa droga, além de um veículo com registro de roubo. Olha, tem mais flagrante sim. Você está vendo aí, olha, um homem de 27 anos foi preso ontem à noite por transportar drogas em um ônibus interestadual que saía de Goiânia para Parauapebas, no Pará. A Polícia Rodoviária Federal fazia uma abordagem de rotina na BR-060 em Goiânia e sentiu um forte cheiro de maconha num documento de um dos passageiros. Verificaram a mochila do homem e encontraram 10 quilos de maconha. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes da capital. Vamos direto agora para Pontalina, outro destaque policial. A Polícia Civil prendeu o homem acusado de ser mandante do assassinato de Pedro Elias, na cidade de Pontalina, a cerca de 140 quilômetros da capital. O crime aconteceu em março do ano passado. O vídeo mostra o momento em que Pedro, você viu aí, verificava o motor do caminhão em que trabalhava, quando dois homens se aproximaram em uma moto e o passageiro chega atirando. Segundo informações da Polícia Civil, o atirador cometeu crime por dinheiro e já está preso há cerca de 45 dias.